Bom dia pessoal, hoje é o quarto sorteio da nossa promoção do Passei a Cavalo. Esta semana nós tivemos uma grata surpresa, aumentou bastante a quantidade de agentes que estão participando, apesar de nenhum ter batido a meta. E como as vendas foram bem distribuídas, para ficar mais justo, resolvemos que todos os agentes que venderam o Passei a Cavalo durante o período do dia 15 ao dia 21 de julho, vão participar do sorteio. No total foram 19 pessoas, eu vou falar o nome deles. Angélica, da Agência Sucuri, Alexandre, da Agência Jubaia, Breno, da LAM, Carol, da Crisval, Daniela, da Igarapé, Fabiana, da Agência Tucano, Grazi, da Bonito EI, Elk, da Barra do Sucuri, Ellen, da H2O, Iter, da LAM, Jarbas, da Agência Vila Verde, José Luiz, da Agência Rio da Prata, Kézia, da ABN, Priscila, da Bonito EI, Renata, da Crisval, Simone, da Barra do Sucuri, Valkyria, da Bonito EI e Viviane, da Agência H2O. Para tirar o sorteio, o nosso convidado de hoje é o Osvaldo, engenheiro ambiental, que cuida do nosso sistema de gestão de segurança. Aqui está, pessoal, a mochila que o Felizardo vai levar, é da Curtlo. Ela vem com o slogan dos três atrativos, o Prata, a Mimosa e a Lagoa Misteriosa. E também você pode usar para carregar o seu notebook. Eu tenho uma dessa, é muito boa. Bom, Osvaldo, tira aqui o nome, sou ganhador. E a Felizarda, a levar a mochila essa semana, é a Valkyria, da Bonito EI. Parabéns, Valkyria, na semana que vem eu estou em Bonito e vou entregar a sua mochila. Até o próximo sorteio e boas vendas!